Análise de mercado agropecuário. Em um mês, dobra o número de casos de ferrugem asiática na soja no Brasil. BNDES antecipa adesão a programa de crédito rural. Preços mínimos da laranja, do trigo e do arroz são reajustados. Medida provisória garante modernização e segurança para regularização fundiária. Tem também as cotações. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. Em um mês, casos de ferrugem asiática mais que dobraram no Brasil, passando de 61 casos em 17 de janeiro para 139 agora neste mês de fevereiro. Ainda assim, estão bem abaixo dos 326 casos registrados na mesma época do ano passado. O atraso nas chuvas no início do plantio da soja atrasou também a chegada da doença nas lavouras do Brasil. E, até por isso, a perspectiva é de fechar a safra 19 e 20 com número de registros menor. Na temporada passada, foram 402 casos, o menor montante desde 2016. Segundo reportagem do Canal Rural, o Paraná segue como estado que mais casos da doença registrou até o momento. 54, próximo dos 58 do ano passado. Por lá, o atraso nas chuvas foi menor e o plantio começou antes. O segundo estado com mais casos é Mato Grosso do Sul, com 33. Ano passado, foram 55 casos. Normalmente, quem lidera é Rio Grande do Sul, mas com as longas estiagens, que não favorecem a incidência da doença, este ano está com apenas 17 casos, na terceira posição. Ano passado, foram mais de 127. Agora, o mercado da oleaginosa. A expectativa internacional é que a China compre algo logo nos próximos dias dos Estados Unidos. As exportações da soja brasileira estão ainda em ritmo lento. Mais informações, confira com o nosso colaborador, consultor Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize, em mais um minuto do produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação da soja no mercado internacional. Passados um mês aí da assinatura do acordo comercial entre China e Estados Unidos, agora se espera aí que os chineses comecem a agradar os americanos com algumas compras. Por enquanto, nada confirmado, mas a grande expectativa é de que a China venha para comprar alguma coisa nos Estados Unidos e cause alguma pressão positiva nas cotações. E aí nós veremos a soja aí do mês de março, devendo passar um pouco de 9 dólares, que no momento vem trabalhando um pouquinho abaixo. Então, o quadro internacional é de expectativas e em cima da China, né? Porque as novas expectativas vêm para a semana que vem, quando o USDA faz a sua reunião anual do Outlook Forum, onde saem as primeiras projeções aí do que vai ser plantado a partir de março e em abril nos Estados Unidos. Por enquanto, o mercado aí tentando algum ganho, mas na calmaria ainda lá no mercado internacional. No Brasil, os dados das exportações aí divulgados pela SESEC na semana, referente às duas primeiras semanas de fevereiro, ou seja, da primeira quinzena de fevereiro agora, somam 1.228.100 toneladas. Então, o ritmo está crescente de agora em diante, os embarques vão crescer, os negócios têm fluído em ritmo melhor aí na última semana. A semana começou com feriadão nos Estados Unidos e praticamente sem negócios aí no primeiro dia da semana. No Brasil e no mercado internacional também bastante lento, mas de agora em diante os fechamentos devem fluir. E com o apoio do dólar, né? O mercado financeiro segue nervoso, o dólar segue nervoso aí, tentando alta, justamente porque temos Brasília aí, o nosso congresso, toda a parte política, a parte do próprio governo aí com dificuldade de descolar crescimento econômico, criando muita estabilidade junto ao mercado financeiro, aí o mercado financeiro cauteloso acaba puxando o dólar para cima. Desta forma, os negócios devem fluir nos próximos dias e mais fechamentos para a soja na exportação. Então, nesses primeiros mês e meio aí que tivemos aí de exportações de 2020, já estamos com 3,4 milhões de toneladas exportadas. O ritmo é menor do que o ano passado, quando tínhamos 4,5 milhões de toneladas, um pouco mais. Então, o ritmo está começando lento porque não tínhamos soja aí no mês de janeiro para exportar e ainda pouca soja praticamente na primeira semana de fevereiro e os volumes maiores começam a entrar agora em diante. Aí vamos ver crescer o ritmo das exportações. A colheita segue em ritmo acelerado no Mato Grosso, principalmente, e começando a fluir também em ritmo mais forte aí no Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, que são os estados que se normalmente despontam aí na colheita das lavouras, em função que todos vão correr para o plantio da safrinha, do milho que vem na sequência. No momento, temos aí 55 milhões de toneladas já negociadas da safra, de uma produção esperada de 123,7 milhões de toneladas. Esse é o quadro da soja, com indicativo nos portos aí na faixa de 88,5, 89 reais aí para a soja de curto prazo. E a soja lá de julho e agosto falaram em 90 reais, mas os vendedores estão esperando mais. Então, ritmo lento ainda de negócios aí nessa semana para a soja no mercado brasileiro. Mas há boas expectativas que o movimento comece a fluir aí nesses próximos dias. Com fechamento em 18 de fevereiro, a soja em Porto Paranaguá, 88,69, 60 quilos. Dólar para compra fechou a 4,36 e a rouba do algodão a 94,48. Voltamos daqui a pouco com o Mercado do Milho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social antecipou para 3 de março o início do prazo para adesão ao programa BNDES Crédito Rural conforme circular publicada na segunda-feira 17. Inicialmente, as contratações pelas instituições financeiras credenciadas poderiam ser feitas a partir de 10 de março. BNDES Crédito Rural, programa voltado ao financiamento de atividades agropecuárias e agroindustriais terá recursos de R$ 1,5 bilhão para projetos de investimento BNDES Crédito Rural Investimento e para aquisição de máquinas e equipamentos o BNDES Crédito Rural Finame. Segundo a FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, o prazo dessas operações pode chegar a 15 anos para projetos de investimento e a 10 anos para aquisição de bens de capital com a participação do BNDES em até 100% dos itens financiáveis. No caso do financiamento a máquinas e equipamentos, a taxa final será próxima a 9% ao ano e para projetos será em torno de 10% ao ano. O consultor Brandalize agora comenta o mercado do milho. Ele afirma que o mercado internacional está lento e no Brasil o mercado segue de olho nos portos, com ritmo lento nos embarques. O milho e o mercado internacional também na calmaria, esperando aí movimentos maiores com relação a dados de exportação, de embarques aí dos Estados Unidos que continuam fracos aí para o milho. Então, isso acaba limitando avanços aí do milho, mesmo que nesse pós-feriadão tenha começado as operações no lado positivo, mas ainda com pouco fôlego, esperando ganhar forças aí com novos negócios, com novos compradores no mercado americano. No Brasil, o mercado segue de olho nos portos, que continua com o ritmo lento de embarques na exportação. A SESEC divulgou as duas primeiras semanas de fevereiro com 256,5 mil toneladas embarcadas. O ritmo é bem lento, perto do que se embarcava nos anos anteriores. E no ritmo atual aí, dificilmente nós vamos chegar a um milhão de toneladas exportadas nesse mês, sendo que no acumulado de janeiro e fevereiro, até agora temos 2,5 milhões de toneladas de milhas exportadas. O ritmo é menor do que o ano passado. Quando nós tínhamos aí mais de 4,5 milhões de toneladas já exportadas. Então, o ritmo do milho é de embarques lentos, porque poucos negócios têm sido efetivados aí na exportação nesse começo de ano. Os portos continuam falando na fase de 40 a 42 reais, enquanto o mercado interno tem trabalhado de 43 a 45 no FOB, Sul e Sudeste. E com isso, os fechamentos, quando ocorrem, estão sendo mais no mercado doméstico para consumo interno e praticamente nada aí nas exportações. A safrinha também tem indicativo de porto aí na fase 41 reais, aí talvez um pouco acima para a posição acima de setembro, para entrega depois de setembro nos portos, mas os vendedores continuam segurando. Então, o ritmo dos negócios da safrinha também é lento nesse momento, justamente porque os níveis apontados aí nos portos não estão atraindo os vendedores. Nos próximos dias vamos ter aumento da oferta de milho, a colheita agora vai ganhar forças, principalmente para a na Santa Catarina, já avança bem no Rio Grande do Sul e também vai começar a aparecer milho no Sudeste. Então, a colheita avançando, vamos ter mais ofertas e aí a pressão de oferta pode segurar um pouquinho os níveis que estão sendo praticados atualmente. O mercado do milho vai para um ano novamente de aperto na oferta e demanda, mas agora é colheita e com certeza nos próximos dias a pressão vai ser forte dos compradores para forçar os níveis, vira a indireção dos portos aí que é 40, 42. Esse seria o balizador de base aí para até onde poderia cair o mercado atual do milho. Ou seja, tem pouco espaço de baixa, né? O ano é positivo para milho também e os negócios seguem da mão para a boca aí. E os grandes consumidores esperando receber milho balcão aí nos próximos dias. O milho fechou ontem em São Paulo a 52 reais e 25 centavos, 60 quilos. Depois do intervalo, tem mercado do arroz, do feijão e do trigo. Os preços mínimos da laranja, trigo em grão, semente de trigo e arroz longo em casca foram reajustados conforme resolução da última reunião do Conselho Monetário Nacional. As mudanças valem para a safra 2021. O período de vigência desses valores vai até janeiro do ano que vem. No caso do arroz, o reajuste é para a safra 19 e 20. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de fevereiro. Considerando os custos variáveis de produção levantados pela Conab, a laranja in natura teve o preço definido em 15 e 53, a caixa com 40,8 quilos. Recuo de 2,63%. Trigo em grão, pão tipo 1, ficou estabelecido em 43,39, saca de 60 quilos para a região sul, alta de 6,95%. E a semente do trigo em R$ 1,78. A unidade reajuste também de 6,95%. Arroz longo em casca tipo 255-13 para operações rurais securitizadas terá reajuste de 8,75% para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, R$ 20,55 a saca de 50 quilos para a safra 19 e 20. Já para centro-oeste, norte, nordeste, sudeste e o Paraná, ficou estabelecido reajuste de 10,04%, 26 e 90 a saca de 60 quilos. Segundo o consultor Brandaliz, os primeiros volumes colhidos de arroz no sul do Brasil estão em boa qualidade. O feijão segue firme com pouco produto ofertado, causando elevação nas cotações. E o trigo também segue com valorização. O mercado do arroz segue com pouca oferta. A colheita atrasada no Rio Grande do Sul, justamente porque o plantio se deu mais tarde e as lavouras que estão prontas nesse momento estão com dificuldades recolhidas em função das chuvas. Nesta semana ainda tem chuvas sobre grande parte das regiões produtoras gaúchas e com isso a colheita é muito pontual. Os produtores estão animados porque os primeiros volumes colhidos mostram uma excelente qualidade. Então a maior parte do arroz colhido até agora veio com 60, 62% de grãos inteiros de renda e na região do Uruguaiana, então isso é benéfico, está um pouco acima do que estava no ano passado e é um dos melhores momentos em qualidade do arroz. Os negócios seguem da mão para a boca com o produto que resta e as indicações seguem na parte de 50, 55 reais que é o mercado gaúcho do arroz e quase nada de negócio nas demais regiões em função de que não tem oferta. A demanda de arroz nesse período de carnaval é um pouco mais fraca junto aos varejistas e deve voltar a fluir aí passando no pós-carnaval. A demanda de março normalmente é uma das melhores do ano em função da volta da economia, volta das aulas, final de férias gerais. Então março normalmente é um bom mês aí para a demanda de arroz e deve ser um mês típico aí nesse ano. Então vai crescer a demanda também nesse ano. O mercado de varejo também segue com os indicativos firmes aí, as posições de 13 a 18 reais para o pacote é o que gira no momento e deve seguir firme aí mesmo no período de colheita aí em função da boa demanda que vamos ter. O mercado do feijão segue firme, pouco produto ofertado, as chuvas têm prejudicado a safra do sudeste do Brasil e isso tem causado perdas, perdas de qualidade e com isso as cotações na base do Carioca tem variado aí de 165 a 210 reais, 220 reais até para um produto de 8,5 em diante. Não tem aparecido ofertas de produto mais nobre aí na faixa do feijão tipo 9, 9,5, não tem sido ofertado nesse momento. E com isso os indicativos seguem firmes e não vai ter muito produto não, então a pressão é de mercado firme. E aí em março entra um vazio de ofertas porque a colheita vai estar fechada desse produto que está pronto aí no campo e a demanda vai ser aquecida, então esse é o quadro. Até esse fato está fazendo a cotação do feijão preto também subir, que estava meio calmo aí e já mostra a reação nos indicativos do preto também. E é um bom sinal aí para aqueles que conseguem fazer a segunda safra, o feijão de agora em diante também vai ter boas oportunidades de cotações, vai seguir para um mercado de um ano de potencial de avanço, vão ter altas aí no período, vai ser aquele velho ano de cotações de feijão, podendo disparar, depois entra oferta, o mercado reacomoda, mas vai ser um ano que vai ter uma demanda maior que a produção, e indicativos favoráveis aí para o produtor de feijão. É um ano do arroz com feijão, e a gente tem brincado que é um ano do arroz com feijão e ovo, em função de que a economia aos poucos vai começando a engatinhar novamente, o crescimento econômico começa a aparecer, e como o Brasil segue nas exportações do segmento da carne, ele vai deixando menos produto para o mercado interno, então isso acaba sendo benéfico aí para os demais segmentos aí, como o ovo, o feijão, o arroz, que segue com demanda interna aquecida. O mercado do trigo também segue firme, com poucos negócios, os grandes moinhos continuam esperando aí para se posicionarem depois do carnaval, mas a demanda vem e a cotação vai seguir firme, as indicações seguem apontadas aí na fase de R$ 860 a R$ 900 no mercado gaúcho, R$ 930 a R$ 970 no mercado paranaense, e acima já de R$ 1.000 a tonelada no mercado paulista, e pouco trigo sendo ofertado nesse momento. E boas expectativas para a nova safra, que o mercado internacional do trigo, com o dólar em alta, vai trazer trigo caro aqui, não vai chegar trigo abaixo de R$ 1.000 a tonelada. Esse é um primeiro sinal positivo para o mercado nacional aí, da safra nova do trigo, que vai começar a ser plantada em algumas semanas. Cotações, arroz em casca, Rio Grande do Sul, R$ 50 quilos, R$ 49,95. Feijão, negócios reportados em Minas Gerais, de R$ 160 a R$ 220. Trigo, tonelada no Paraná, R$ 988 e R$ 69. Notícias do Ministério da Agricultura. Ao participar nesta terça-feira 18 da Comissão Mista do Congresso Nacional, que examina a medida provisória MP 910-2019, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a MP vai dar a modernização e a segurança para a realização da regularização fundiária no Brasil. Mais informações com Sérgio Pastor. É um assunto fundamental para se resolver a base de muitos problemas fundiários produtivos no nosso país. E essa medida provisória dando a modernização e a segurança que nós queremos para esse assunto, que é um assunto tão sensível. A MP da regularização fundiária deve beneficiar cerca de 300 mil famílias instaladas em terras da União há pelo menos cinco anos. A área média dos terrenos a serem regularizados é de 80 hectares, considerados pequenas propriedades. Além de toda a documentação necessária para regularização, o INCRA utilizará ferramenta de georreferenciamento e censureamento remoto para concluir processos de titulação, garantindo eficiência na análise de documentos e rigor no cumprimento de normas fundiárias e ambientais. Ao explicar as novas regras, a ministra lembrou que a vistoria remota prevista na MP não significa que todos os pedidos de propriedade de terra serão aprovados. Ela lembrou ainda que o cadastro ambiental rural será usado para auxiliar nessa verificação. Aqueles que tiverem qualquer dúvida na documentação sobre a posição de imagens, porque então esse processo é colocado de lado e ele vai precisar de uma análise mais apurada e com certeza se a situação for uma situação mais grave, essa documentação, esse lote terá que ir para uma vistoria física. Segundo a ministra, a tecnologia será utilizada sem precarização na análise dos dados. E disse que 97% das terras beneficiadas pela MP são de pequenos produtores rurais que usam a propriedade para sua subsistência. A ministra lembrou que a legislação vai beneficiar produtores de todo o país, mas principalmente vai resgatar um problema secular da região amazônica. Ela também garantiu que, ao contrário do que dizem, a medida vai combater a grilagem de terras, porque as pessoas terão que comprovar a ocupação da terra. Além disso, haverá também a verificação do cumprimento das legislações ambiental e trabalhista. A ministra disse que espera que os deputados e senadores possam melhorar a proposta apresentada pelo governo. De Brasília, Sérgio Pastor. E voltando a falar de mercado, agora é a vez das carnes. Segundo brandalias de boi e suínos, despontam nas exportações. No mercado das carnes segue com exportações. O setor do boi já está com 61,2 mil toneladas embarcadas nessa primeira quinzena de fevereiro. Comparado com o mês passado, já estamos acima de metade do que foi embarcado e também do ano passado. E potencial para seguir com bons números e fechar acima das 115 mil toneladas do ano passado, de fevereiro de 2019. O suíno também em bom ritmo, 30,7 mil toneladas nos primeiros 15 dias do mês. Sendo que no ano passado foram 45,9 mil toneladas no mês todo. Então, no ritmo que está indo o suíno, ele deve bater a posição do ano passado. E o mercado internacional levando mais carnes. Outro setor do frango com 172 mil toneladas já embarcadas na primeira quinzena. Potencial de passar de 300 mil, 340 mil toneladas nesse restante de fevereiro. Com relação ao setor da carne, é normal que na virada do ano e começo, o que a gente está notando é uma leve queda nas cotações dos últimos fechamentos do segmento da carne na exportação. Então, nos dados da SESEC, o que a gente observou são níveis menores de valores agora nesses embarques de fevereiro, frente às posições embarcadas no mês de janeiro e dezembro, principalmente. Em função do que é típico, no começo de ano, passando a virada, é que as cotações sejam um pouco menores. Por exemplo, a carne suína agora veio para a faixa de 2.472 dólares a tonelada de média, frente a 2.572. O suíno recuou 100 dólares frente ao mês de janeiro. É uma pequena queda, mas houve uma queda. O boi teve uma queda maior, agora em fevereiro com média de 4.561 dólares por tonelada, frente a 4.922 dólares do mês de janeiro. E o frango está com 1.560 dólares, frente a 1.617 de janeiro. Lembrando que as cotações atuais mesmo em queda frente a janeiro estão muito acima do mesmo período do ano passado. O suíno, há um ano atrás, era 1.977 dólares a tonelada, agora 2.472. O boi era 3.751 dólares a tonelada, agora 4.561. E o frango era 1.598, agora 1.560, pouco abaixo do ano passado. Então, esse é o quadro da carne brasileira, que segue na exportação. Com o dólar em alta, acaba sendo beneficiado o segmento, que mesmo com cotações, no caso do frango abaixo do ano passado, mas em reais, está trazendo mais reais. O boi e o suíno seguem com valores maiores que o ano passado, e trazendo mais reais e mais dólares. Então, esse é o quadro da carne, que vai seguindo na linha positiva. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandaliza, e mais um minuto do produtor. Um grande abraço a todos, e continuem seguindo aí nossas palestras, participem, venham debater conosco nas regiões que estão saindo as palestras, para a gente discutir o setor do agro, que vai ter um ano nervoso, vai ter um ano lucrativo, mas de muita atenção e muita necessidade de acompanhar o mercado. Um grande abraço a todos, até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos, para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural E também consistemos no canal, ir even para sempre. E por אבל 그러니까 com seus amigos, Obrigado.